Fernando, boa tarde. O Botafogo acabou de vencer o Assisense por 3 a 0 na estreia da Copa de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a partida de hoje. Boa tarde. Acho que muito esperava essa ansiedade, esse nervosismo em alguns momentos da partida. Começamos muito bem, fizemos um gol rápido, que era o esperado, mas a equipe oscilou bastante dentro do jogo, por ser a primeira partida. Mas acho que o resultado em si de 3 a 0, a superioridade foi nossa, tivemos alguns momentos de dificuldade no setor defensivo, mas saiu muito bem. Então acho que a gente está no caminho. Agora é descansar e acertar os erros para que a gente possa, na segunda partida, já estar mais tranquilo, um pouquinho menos nervoso, para a gente poder fazer um bom segundo jogo. Fernando, o Botafogo agora enfrenta o Atlético Goianiense, dia 6, né? O que você espera desse confronto? Um dos confrontos mais difíceis da chave, né? Sim, é o jogo mais esperado, o jogo do nosso grupo. A gente vai acompanhar o jogo agora para poder ver as qualidades do Atlético também, as virtudes. A gente já tem algumas informações, mas a gente espera mais dificuldade também. Só que a gente espera também que o nosso time esteja mais solto e mais descontraído para poder jogar e com um pouquinho mais de alegria. Acho que o nosso time estava muito tenso hoje, mas acho que o resultado em si foi muito bom. Obrigado. Obrigado.